Fala galera, aqui é o Leo Veloso e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou te mostrar a melhor rotina de alongamentos e mobilidades para você fazer onde e quando quiser. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito e também me siga no Instagram que lá eu posto conteúdo todos os dias, várias dicas de treino, dieta e eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Agora sem mais delongas, bora lá então para o conteúdo. A ideia desse vídeo aqui surgiu justamente lá no meu Instagram, onde um seguidor me sugeriu fazer um vídeo de uma rotina básica de alongamentos. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte, pô, fazer aquela rotina básica de ficar segurando aqui, pegando a pontinha do pé e tal de alongamentos é muito simples, é um conteúdo que você encontra com facilidade em qualquer lugar aqui na internet. Então o que eu pensei em fazer nesse vídeo aqui de hoje é o seguinte, juntar exercícios de alongamentos com exercícios de mobilidades, exercícios que provavelmente você nunca fez na sua vida e que você pode aplicar facilmente na sua rotina e que você vai conseguir ter ganhos tanto de alongamento quanto de mobilidade. Ah Leo, mas eu fiquei com uma dúvida, qual que é a diferença de alongamento e mobilidade? Eu sei que pode parecer complexo esse tema, mas na verdade é bem simples. Pensa assim comigo, o alongamento nada mais é do que um exercício onde a gente vai trabalhar a amplitude de movimento de uma musculatura. Por exemplo, se eu vou lá e pego a pontinha do meu pé com o joelho estendido, eu estou trabalhando alongamento do posterior de coxa, da panturrilha, um pouco da lombar também, certo? Agora quando eu faço um trabalho de mobilidade, eu estou me referindo à amplitude de movimento da articulação. Então, por exemplo, eu não posso fazer um alongamento de quadril, pois o quadril não é um músculo, mas eu posso fazer uma mobilidade de quadril. Assim como eu também não posso fazer, por exemplo, uma mobilidade de posterior de coxa. Não faria sentido. O que eu faço com o posterior de coxa quando eu trabalho em amplitude de movimento dele é um alongamento, porque a gente está se referindo a uma musculatura. Então essa é a principal diferença, ok? Alongamento a gente está se referindo a um trabalho de músculos e a mobilidade, a gente está se referindo a um trabalho de articulações. E na minha opinião, de nada adianta você ter muito alongamento, ou seja, muita flexibilidade e não ter mobilidade, ou vice-versa, porque os dois devem andar juntos. Do que adianta você ter um posterior de coxa bem alongado, bem flexível, ter uma mobilidade de quadril ruim? Você provavelmente não vai conseguir relaxar bem de qualquer maneira. Assim como não adianta ter muita mobilidade, ter baixa flexibilidade, como eu estava me referindo. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar uma rotina de exercícios que você vai conseguir trabalhar em todos os exercícios, os dois ao mesmo tempo. Tanto alongamento quanto mobilidade. E Léo, para quem quer essa rotina? Para quem serve esses exercícios? Basicamente para todo mundo que está a fim de melhorar a sua amplitude de movimento, aliviar as dores no corpo, dores articulares e também ter um melhor desempenho no treino, já que se a gente tem mais flexibilidade, mais mobilidade, a gente consegue realmente recrutar mais fibras musculares, a gente consegue ter mais força, mais conforto durante os treinos. Também é muito interessante usar essa rotina aqui caso você fique, por exemplo, muito tempo sentado, trabalhe muito tempo sentado, estudando, algo assim. Sobre então essa rotina que eu já já vou mostrar para vocês. Quando fazer, Léo? Quando que eu devo fazer esse exercício que você vai passar? E eu sugiro que você faça ou antes do seu treinamento, ou então em horário separado que não seja depois do treino. Por exemplo, vou treinar à noite, vou fazer essa rotina de manhã, ou vice-versa, ou então como eu falei, né? Antes do treino também encaixa muito bem. Eu vou mostrar aqui para vocês um total de oito exercícios, ok? Exercícios fáceis de fazer, que você com certeza vai conseguir fazer aí onde você estiver. Eu mesmo vou mostrar esse exercício aqui na minha casa, na sala da minha casa, para você ver que realmente você não precisa necessariamente fazer apenas na academia, você pode fazer em outros ambientes. Mas então, vão ser oito exercícios, sendo que os quatro primeiros que eu vou mostrar vão ser com ênfase maior em membros superiores, e os outros quatro, os últimos quatro, vão ser com ênfase em membros inferiores. Então você pode fracionar essa rotina e fazer um dia superiores e um dia inferiores, inclusive casando com o que você vai treinar no dia. Ah, hoje eu vou treinar pernas, vou fazer então a rotina de membros inferiores. Hoje eu vou treinar superiores, peito e ombro, costas, alguma coisa assim. Vou colocar a rotina de superiores nesse dia. Beleza, eu entendi então o objetivo da rotina, quando fazer, mas como de fato fazer. E aqui também não tem muito mistério, tá? Eu recomendo que você faça apenas uma série, ou seja, uma série única de cada exercício. E conforme você for evoluindo aí cerca de duas, três semanas depois, você pode ir aumentando para até mesmo duas séries de cada exercício. Eu não recomendo você já começar de cara com duas séries, porque pode ser que o exercício fique meio chato, e aí você acaba acelerando as repetições, fazendo de qualquer jeito, algo assim. Então para não ter chance, digamos que, de você desistir aí no meio do processo, começa com uma série, que é muito fácil de encaixar na sua rotina, em menos de dez minutos você vai conseguir, talvez até mesmo em cinco, e aí você simplesmente consegue, né, digamos que ir adquirindo o hábito, consolidando o hábito, e depois você pensa em aumentar para duas séries, para ter ainda mais benefícios. Sobre o número de repetições em cada série, eu vou colocar na tela, tá, o que eu sugiro que você faça de repetições em cada exercício. Normalmente em exercícios unilaterais a gente faz um trabalho um pouco menor de repetições, para não ficar um treino muito exaustivo, muito longo. E eu também gosto muito de trabalhar alongamentos e mobilidades com repetições bem baixas, para que assim você consiga fazer um movimento devagar e controlado, ok? Porque imagina, se eu coloco lá, sei lá, 15 repetições e falo para você fazer devagar, você não vai conseguir fazer 15 repetições devagar, você vai cansar, vai ser chato, você vai ficar dois minutos na mesma série, não tem como. Então pensando que se você faz por mais dias, você consegue sustentar aí por várias semanas esse exercício, você vai ter mais resultados, eu prefiro já propositalmente, fazendo um treino, digamos que mais leve, com menos repetições, para você conseguir fazer bem controlado, bem devagar, o que é muito importante. Inclusive, essa rotina que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente não vai ter exercício de ficar parado lá, só segurando, tá? Porque, como eu falei no começo do vídeo, eu acho que isso é meio sem graça, eu acho que todo mundo já sabe isso. Então eu coloquei sempre movimentos dinâmicos, ou seja, vão ser realmente por repetições, ok? Bom, sobre as orientações dessa rotina de exercícios, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, tá? Podem fazer em qualquer horário do dia, principalmente antes do treino, acho que é bem interessante, ou em horário separado que não seja pós-treino. Então, comece fazendo uma única série de cada exercício, podendo evoluir para duas daqui a algumas semanas. E em questão de repetições em cada exercício, siga as sugestões que eu vou colocar aí na tela para vocês, ok? Sempre fazendo o movimento devagar e controlado, para você poder usufruir do máximo os benefícios. Então é isso, tá? Agora eu vou mostrar para vocês os exercícios em si, tá? Exercício por exercício, espero que você curta esse conteúdo, não esquece de deixar um like aqui embaixo, caso você realmente tenha curtido, e se ficar com alguma dúvida ou quiser me dar um feedback, já deixa um comentário aqui embaixo, tá? Vou me despedir agora, mas vou mostrar os exercícios para vocês. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!